Olá pessoal, hoje uma mensagem especial sobre a festa de Lag Baomer. Lag Baomer é o dia que lembramos o falecimento do famosíssimo Rabi Shimon Bar Yochai. Certa vez os sábios de Israel estavam discutindo em uma época muito conturbada, o início da Galut, os dois mil anos de exílio do povo judeu, depois da destruição sanguinária pelos romanos do templo do Beit HaMikdash. Em seguida, Rabi Shimon Bar Yochai viu seu mestre Erebe Akiva junto com mais nove sábios, os dez maiores sábios daquela época, sendo mortos uma morte cruel pelos romanos, trágica. Um momento de muita tristeza, falta de esperança, de escuridão no povo judeu. Nesse momento os sábios de Israel se reuniram e se levantou uma grande preocupação, o que será do judaísmo com esse exílio, com perseguições, o povo de Deus se espalhando pelos quatro cantos do mundo. Será que a Torá vai ser esquecida? Então muitos sábios já estavam achando que desse jeito, infelizmente, a Torá vai ser esquecida do povo judeu. Porém, nesse momento se levantou Rabi Shimon e falou, de jeito nenhum, A Torá não vai ser esquecida nunca, tem uma garantia, Deus garantiu para a gente que apesar de todos os exílios e perseguições, da mesma forma que o povo judeu está vivo e presente, assim a Torá também não vai ser esquecida. Eles não estavam se referindo somente a Torá, ou seja, a Bíblia, a Torá escrita, Torá Shibirtav, e sim aos segredos mais profundos da Torá, o Sodota Torá, que não são tão acessíveis ao público, eram coisas que os sábios e passavam para as pessoas adequadas. Esses segredos que eram a parte mais profunda, mais incrível da Torá, que tinham medo que ele ia se perder nas gerações por conta do exílio, Rabi Shimon Baruchai falou, não se preocupem, a Torá não vai ser esquecida, Deus nos garantiu. E olha que interessante, pessoal, porque Rabi Shimon tem esse diferencial, que justo o falecimento dele é uma festa, algo assim, que todo almoçamento comemora, milhares de pessoas vão para o tomo dele em Miron, o que tem diferente dele em relação a todos os grandes sábios do povo judeu que tivemos em todos os tempos? Rabi Shimon Baruchai, ele conecta as gerações, é uma ponte entre a época de glória do povo judeu, do Beit HaMikdash, e ele vai dar para a gente a chama, a luz que vai iluminar a gente durante toda essa trajetória, dessa noite, dessa escuridão do exílio, até a Geulah final, até a salvação, que vai ser a grande luz, a grande revelação. Por isso que em Lagba Obra a gente costuma acender fogueiras, a luz, o próprio livro que Rabi Shimon Baruchai revelou segredos da Torá para a gente, o Zohar Akadosh, o Zohar, vem da palavra brilho, luz. Essas fogueiras representam a luz da Torá, a profundidade dos segredos mais incríveis do judaísmo, essa Torá, o fogo da Torá, que nos aquece durante esse período de Galuto. Rabi Shimon Baruchai conectou as gerações, ele deu essa esperança para a gente no momento que você não vê a luz no final do túnel. Esses segredos da Torá que, nas últimas gerações, a gente vê através do Arisa e os outros sábios que vieram depois, os grandes rabinos racídicos e os grandes sábios de todas as gerações mostraram para a gente que, justo na nossa geração, uma geração que as pessoas querem entender as coisas de maneira mais profunda, as revelações da ciência, tecnologia, no mundo geral, medicina, psicologia, a gente vê como que a Torá, principalmente na parte mais profunda da Torá, a gente vê que todos os segredos do mundo moderno, desde a área de medicina, como por exemplo, isso que um bebê tem vida, o feto na barriga da mãe no dia 40, coisa que só através das gerações mais modernas, no final dos anos 80, descobriram que a partir do dia 40, inclusive a palavra feto em braico, Vlad, Vav, Lamedalet, valor numérico, Vav, 6, Lamed, 30, Dalet, 4, total 40, ou seja, o valor numérico da palavra feto em hebraico é 40, que é exatamente o dia no qual o feto tem vida, e o número de cromosomas que a gente tem são 22, fora o cromosoma XY, no qual são as 22 letras do alfabeto judaico que são o cromosoma espiritual do mundo, e assim, desde coisas que a NASA revelou, setores da psicologia humana, tudo isso a gente vê a luz da Torá, como que, pelo contrário, não só que a Torá não contradiz a ciência, e a ciência não contradiz a Torá, como as duas caminham juntos, e quanto mais a ciência, ela avança, mais a gente vê a grande luz da Torá. Para vestir um barulho, para a gente, esperança na escuridão, ele era aluno de Irabia Kiva, que quando os sábios de Israel, na época de Irabia Kiva, viram o tempo destruído, começaram a chorar, e viram ainda mais uma raposa saindo do Kodesh HaKodashim, um lugar mais sagrado, um animal saindo de lá, eles começaram a chorar, a falar, olha o lugar, que era um lugar tão sagrado, tão especial, agora, Shuali Melechubo, tem uma raposa andando lá, até Irabia Kiva, falou o pessoal, ele sorriu naquele momento, falaram, Irabia Kiva, como você está sorrindo nesse momento tão trágico? Ele falou, tem uma profecia, se eu vi que essa profecia, Shuali Melechubo, que está escrito no livro dos profetas, que na hora da destruição vai ter uma raposa lá, da mesma forma que essa profecia se concretizou, as profecias que falam da salvação, que o povo judeu vai voltar para a sua terra, que nem a gente está vendo hoje em dia, nos nossos dias, Amistreiro voltando para a terra de Israel, voltando para o judaísmo, essa profecia também vai se concluir, se concretizar, e com a vinda do Mashiach, e da mesma forma que Irabia Kiva viu a luz na escuridão, Rabi Shimon Baruchai também, ele nos ensinou essa grande mensagem, na nossa vida a gente não tem que colocar o foco nos momentos escuros da nossa vida, nos problemas que a gente tem, a gente tem tanta coisa boa na nossa vida, na hora que você olha, estou com problema na Paranassá, lembra, no mesmo momento que você foca, está com problema no sustento, você tem saúde, você tem família, você tem casa para morar, você tem sabedoria, você tem tanta coisa boa, só que o nosso foco é sempre nas coisas negativas, o Sareb Shimon Baruchai falou, não, olha a luz na escuridão, olha o zorra, o brilho que tem, foque nas coisas boas, isso que vai dar força para a gente, o que na verdade sustentou o povo judeu durante todo esse exílio, e essa luz vai nos acompanhar até a vinda do Mashiach. A gente interioriza essa mensagem grande de Rabi Shimon Baruchai, que a gente potencializa a luz que tem dentro de cada um de nós, veja as coisas brilhantes da nossa vida e não focar nas coisas negativas, na escuridão. Hag, Lag, Balmer, Samer para todos vocês, tudo de bom.